Música Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, gente ó, hoje é dia de marmita Inclusive gente, quem é marmita heréia já deixa o like, por que, né? Marmita? Sério, não tem o que falar, né? Arroz, feijão, sei lá o que, ovo, farinha, farofa Ai... Bom gente, fazia tempo que eu queria fazer um vídeo de marmita, mas eu não achava nada assim, né? Novo, diferente, né? Pra provar Até que eu procurava no iFood, sei lá o que, eu vi esse tal de mineiro, mineirinho Mineiro, mineirinho é tipo brasileiro, brasileirinho, sabe? Aquilo que vem na caixinha E eu falei, não, vou comprar, porque tá na promoção, é baratinho, tá não sei o que, vem com suco Menos de 20 reais, então bora pedir Resultado, pedir, né? Pedindo no iFood, aqui, né? Pelo aplicativo, nem avisaram que ia chegar, tipo, do nada que chegou o negócio Deu nem tempo de fazer o vídeo pedindo, né? Enfim, gente, chegou aqui, olha só, pra mostrar pra vocês o que foi comprado aqui no iFood, deixa eu ver Se não tem meu CPF, ai gente, tem meu, tem meu, ó, vou tirar aqui o meu, meu CEP Que eu vou mostrar pra vocês, ó, que eu pedi no iFood, tá vendo aqui? Tá vendo aqui a notinha? Foi 17,99 Bem bonitinho, ó, é o combo, né? Veio a comida, né? A caixinha Veio um bombom e um refrigerante PET 200 cms Realmente foi muito barato, né? 17,99 por tudo isso Só que, gente, olha a embalagem, ó Essa daqui, com certeza bateu recorde de pior embalagem do iFood que já tive na minha vida, ó Duas sacolinhas assim, ó, amarrada na outra Tudo colado, mas tudo bem, né? O importante é que esteja gostoso Bora ver aqui dentro, como é que tá, ó Tirar com a tesourinha Gente, eu nem sei que negócio é, o que veio, o que vai ser Porque, né? Tava na promoção e era um combo Se você é na promoção, né? A gente nem olha, né? A gente tava pegando e comendo Ó, veio um refrigerantezinho pequenininho, ó Um Pepsi Eu adoro Pepsi, sério Entre Coca-Cola e Pepsi, eu prefiro Pepsi Mentira, eu prefiro não Não, não sei, né? Por que Coca-Cola? Ela tira o meu sono e me dá energia Pepsi eu não sei, eu nunca testei Mas enfim, gente, olha só como é a caixinha É uma caixinha muito pequena, né? Bem pequenininha Por isso que eu coloco, ó, trouxe um prato aqui pra gente ver quanto seria num prato Pra vocês terem mais, assim, uma referência, né? Essa daqui é uma caixinha executiva A caixinha executiva do Mineirinho Não, gente, não é Mineirinho, não é Mineiro Aqui, ó A caixinha executiva do Mineiro, ó Mineiro Delivery Tá vendo, ó? Não é Mineirinho, não, é Mineiro Ai, eu tô doido Bom, bora abrir aqui, ó Vou, deixa eu ver É que tá tudo, gente, tá com uma fita durex, ó Tá com uma fita durex aqui Então, ó Saca a tesoura Lá aqui É impossível sem você ir, gente É impossível, é comida mineira Não, restaurante mineiro, gente Tô pensando comigo É o paraíso dos marmiteiros Sério, não tem lugar melhor Ah, não esqueci do doco em gê, né, gente Que eu peguei aqui, ó Quase coloquei a mão na boca agora Gente, ai, ai Restaurante mineiro, se você gosta de marmita Gosta de um feijão, de um arroz, uma farofa, um franguinho É uma saladinha Tem que ir no restaurante mineiro, gente Tem que ir pra luz uma vez na vida Porque é o paraíso Ah, ali eu mostrei o bombom, né, ó É um bombonzinho, ó É, seresta Não, é, né Serenada Serenada, sei lá o que De amor Enfim, bora ver aqui, ó Nossa comida Só, gente Hum, o que é isso? É uma banana aqui, ó Ó Dá pra ver, gente, aqui, ó Ó Deixa eu mostrar pra vocês direitinho, ó Vem um pedaço de queijo Vem banana Vem... Eu não sei o que é isso Vem carne aqui em cima Menino Será que isso aqui é um banana de dois Ou será que é um... Não, isso aqui não é virada paulista, né Porque senão seria... É mineiro Deixa eu comer essa banana Hum... Gente, basicamente É uma mistureba de comida Tudo misturado Eu não sei o que é, não Hum Mas é gostoso Ó, tem carne aqui em cima Tem esse queijo coalho Ó, dá pra ver, ó É uma mistureba de comida Mas não é ruim Vem até ovo Bom, eu não tô entendendo nada aqui Mas eu sei que tá gostoso, né Eu tô sentindo, pelo menos Bora botar aqui, ó Ó, pra vocês verem direitinho Botar aqui no prato Gente, que negócio é esse? Como será que deve ser o nome desse prato, hein? Gente, olha só Dá pra ver aqui a comida? Ela não é ruim Ela só é estranha Tipo, sabe É um negócio muito misturado assim Tá, não sei o que Vem banana embaixo Vem ovo Seriamente é uma delícia Tem até linguiça aqui dentro, ó E é uma quantidade boa de comida Ó, dá pra ver Quantidade boa Óbvio, né? Que tem um suquinho, né? Um refrigerantezinho pra ajudar Mas eu comeria mais que isso no almoço, né? Ai, gente, eu me sinto tão... Tenho tanta vergonha de falar isso Sério, mas gente, eu como muito Sério Eu não queria comer muito Mas eu como Eu comeria dois pratos aqui, ó Facilmente Eu quando vou na casa dos outros, né? É por isso que eu não gosto de ir na casa dos outros pra comer Porque eu começo a comer, né? Eu como bem pouquinho assim, tá, não sei o que E eu fico com a vergonha de comer muito, né? Porque o povo não achar que eu sou esfomeado Morto de fome Mas, enfim, eu sou magro de ruim Porque de comida, gente Eu como muito Ó, mas Falta um negocinho aqui que não veio, né? Que é a nossa farofa Tem que ter farofa, gente Marmiteiro que é marmiteiro Como farofa Então, eu vou pegar aqui a minha Inclusive, gente Essa daqui, ó É uma farofa da Yoke, ó Farofa Yoke E ela já vem com batata palha É muito boa Essa aqui é nova Acho que eles... Ah, é Não passaram, parece Inclusive, né? Tem até uma coleção dessas farofas Eu comprei todas, na verdade, né? E essa aqui com batata palha, gente É minha favorita É muito boa Bora ver agora Essa comidinha mineira Com farofinha Menino Cara, não tem nem o que falar É muito gostoso Comida mineira Pode ser parecida com a comida nordestina Só pode Mas não é não Comida mineira Comida paulista E comida carioca Eu percebo que Eles não exageram muito no tempero Sabe? Hum É muito bom Não que nordestina Exageram no tempero Mas nordestina Eles usam mais, sabe? Cominho Deixa eu ver o que mais É... Pimenta Coentro Sabe? Esse é o tempero mais forte Por isso que a comida nordestina Tem um sabor tão diferente Da mineira Mesmo sendo parecida um pouquinho, né? Olhando assim É muito parecido Mas o sabor é bem diferente Se você come um baião de dois nordestina E um baião de dois mineiro É bem diferente de sabor É... Os dois são gostosos Mas o sabor nordestino Tem um temperinho mais forte E um mineiro mais fraco Hum Eu acho que todo mundo já fez isso Sabe quando você pega a panela Coloca arroz, feijão, carne, ovo Um monte de coisa Mistura tudo E come Faz o misturado todo Tá igualzinho, gente É aquele misturado que você faz na sua casa De madrugada, de noite Sei lá, qualquer hora E come na panela mesmo Tipo Basicamente mistura coisa Hum Então é uma delícia Só resta saber qual o nome verdadeiro desse prato Porque virada paulista não é Tem banana, tem queijo Mas não é Não é virada paulista Também não é baião de dois, né? Porque tipo Gente, isso aqui não é baião de dois É tipo a mistura de baião de dois Com virada paulista Sabe? Ele é muito parecido Mas não é nenhum nem outro Resta saber qual prato é esse E comendo esse prato aqui Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei de um dia Que eu tava na casa da minha amiga, né? E... O pai dela tinha feito um prato, né? Ele ia trabalhar, não sei o que Ele tinha feito um prato de comida, gente Assim, ó Misturava todas Macarrão, carne, arroz, batata Um monte de coisa Tudo num prato só, né? Aí ele fez esse prato Eu tava com ela, né? Ajudando as coisas da casa, não sei o que E aí tinha feito esse prato de comida E deixado lá em cima da pia Aí a gente ia lavar a louça Proibir aquele prato Cheia de comida Misturei, tá? Falei Hum, isso aí deve ser lixo Tipo, pra jogar fora, né? Não, porque eu sei Tem gente que tem mania de juntar Tipo, as comidas que restam, né? Estragou, tá? Não sei o que Bota num prato, entra numa vasilha E joga fora separado, né? Pra não ficar aquele cheiro forte No lixeiro E eu pensei isso, né? Que aquele prato de comida Aquela misturava toda Era, né? Pro lixo Comida estragada pra jogar fora Separado da comida normal Comida normal não, né? Lixo normal Aí eu peguei, gente O pratão assim, ó E joguei tudo fora Menino O prato de comida Era do pai da menina Da minha amiga E ele iria comer aquilo ali Pra ir pro trabalho Sério Eu achei que fosse lixo Gente O pai dela, gente Era bem legalzinho Sabe aqueles homens bem mansinhos? Aqueles homens que quase não falam nada? Da frente dos outros, né? Que depois que eu saí Tipo, não sei Eu não tinha percebido nada Depois que eu fui embora Que ela me falou Tá, meu pai brigou comigo Eu só coquei Eu só coquei Porque se jogou com medo dele no lixo Gente, eu não sabia Pra mim é que ele era lixo Nossa equipe daquele dia Ah, gente Eu nunca mais A hora que eu não vou pra fazer partida com ela Tipo Eu nunca mais comi na casa de ninguém, né? Hum Hum Bom, gente Aqui, ó Acabando Nossa marmita mineira Hum Ainda tem isso aqui, ó Pra gente comer É um serenata Caramba, gente Eu não sei o que falar desse negócio Eu amei tudo Eu amei tudo Não, eu amei tudo Mas tô em dúvida, né? O que foi que eu comi? Só isso Pra finalizar aqui o bombonzinho Muito bom Amei Bom, gente Esse foi o nosso vídeo Prova nessa marmita Vocês viram, né? Marmita muito boa Gostosa Mas aconteceu um negócio muito estranho, né? Eu pedi um negócio Tipo É Nem avisaram nada Depois de cinco minutos Eu tava aqui na minha porta Eu nem queria tomar um banho Tipo, sabe? E chegou aqui a nossa comida Mas enfim, né? Tô muito feliz Não, não só isso Tô feliz por quê? Olha a paz que tá na minha casa Agora é essa hora, gente Os gatos Eu queria saber Entender isso, né? Por que será que os gatos dormem de manhã? Tipo Entre sete da manhã E meio dia É um silêncio Sério Uma paz Depois disso É só um miado Gritaria Puxando pra lá Pra cá, né? Sininho Mas boa, né? Espero que vocês gostaram do vídeo Gostou do vídeo Não esquece da curta E da seca no canal Porque amanhã Ou então mais tarde Vejo vocês no próximo vídeo Beijo Até mais Tchau, tchau Nem com medo Não gosta Tchau 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 Tchau